Bom pessoal e bem-vindos ao segundo vídeo acerca de jogos que podemos jogar e desculpem a redundância na nossa Android TV Box utilizando um gamepad como este. E para aqueles que perderam o primeiro vídeo, então vou colocar um link aqui mesmo no caso de quererem saber mais alguns detalhes porque é que estamos a fazer este tipo de vídeo numa base mensal. No entanto, para aqueles que já viram o primeiro e colaboraram com comentários e sugestões até fica então aqui um big thumbs up para todos vocês e queria também fazer aqui uma menção especial ao Bruno Amar, ao Marcelo Galvano, ao João Carlos, Bruno Miguel, Ricardo Emanuel, Flávio Varela, Sérgio, também conhecido como SNFC e finalmente o Tozé Leal. Obrigado pelo vosso comentário, continuem a fazer as vossas sugestões, são sempre bem-vindas aqui deste lado. E dito isto, vamos então para a nossa seleção de jogos para setembro de 2015. Sem mais demoras, vamos então para o vídeo e, como é habitual, vejo daqui uns segundinhos. O primeiro jogo é o SoulCraft, que é um jogo tipo RPG, onde vamos ter de lidar com demónios e coisas do género e afins. Em relação ao gamepad, tudo é automaticamente reconhecido. É, por exemplo, vamos lá. O segundo jogo é o que você sabe, mas não tem de lidar com demônios e afins. O segundo jogo é o que você sabe, mas não tem de lidar com demônios e afins. E de seguida temos então o Walking Dead Season 2 que a maior parte de vós deve conhecer ou ter ouvido falar pelo menos da série e é um jogo tipo aventura em que desempenhamos o papel da Clementine uma miúda sozinha no mundo carregado de zombies. Na minha opinião é um jogo um pouco aborrecido com falta de ação no entanto consegue-se jogar perfeitamente com um gamepad. Jesus, are you fucking kidding me? E o próximo jogo é o Blade Lords que é um jogo de luta ou porradaria e aqui desculpa, é a expressão que me lembra jogos antigos. Como o Street Fighter na consola Sega Mega Drive. Em termos de gamepad vamos ter de utilizar o trackpad para selecionar os menus mas todo o resto jogamos então com os controlos. E de seguida temos então o Tiny Little Racing 2 que é um jogo de corridas como o nome indica e este faz-me lembrar jogos do estilo Micro Machines, nada de especial em relação aos gráficos mas para quem gosta de jogos com um estilo um pouco vintage pode dar umas horinhas de diversão. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. E finalmente temos então o GT Racing 2 que é um dos meus favoritos e bastante utilizado aqui no canal para testar máquinas Android. Os gráficos são um espetáculo e o Gamepad funciona perfeitamente. E chegamos então ao fim de mais um. Espero que tenham gostado da seleção de setembro de 2015 de jogos. Podemos jogar com um Gamepad numa box Android. E se assim foi, não se esqueçam do habitual Thumbs Up. O meu nome é Roberto Jorge e como sempre, vejo no próximo.